O Dia das Bruxas Então, e uma cultura que devia ser mais valorizada Bom, com essa segunda parte nós concordamos Mas achamos que é super interessante também conhecer as outras festas de outros países e culturas também Então é interessante né gente, essa mistura de culturas e de crenças Até porque uma das nossas festividades, o carnaval, vem da cultura de outros povos Então decidimos pesquisar sobre a origem do Halloween E vamos falar pra vocês Descobrimos que o Halloween tem mais ou menos 2.500 anos Muito tempo Pois é, e veio do povo celta da Irlanda Pois é gente, da Irlanda E eles comemoravam o Xamai, eu não sei direito como é que se pronuncia, vai estar aqui embaixo Xamai Xamai Xamão É, que seria o fim do verão Era do dia 30 de outubro ao dia 2 de novembro Então o que é que acontecia? No dia 1 de novembro acontece o Dia de Todos os Santos E no dia 2 de novembro é o Dia de Todas as Almas Mais conhecido aqui no Brasil Finados Dia dos Finados Mas o povo celta acreditava que no dia 31 Os demônios, os fantasmas tentavam entrar aqui no mundo Pra atrapalhar a colheita e perturbar e tal, essas coisas E eles faziam o seguinte No dia 31, todas as casas da Irlanda, do povo celta Colocavam caveiras grandes, monstros, objetos bem horripilantes Pra assustar os monstros que viriam, assim, né? Ou seja, monstros assustando monstros Tem até uma história, isso me lembrou uma história do Coringa Que é quando os bandidos querem botar medo nos outros Eles contam histórias horripilantes sobre o Coringa Pra dar medo nos bandidos Ou seja, bandidos botando medo nos bandidos Tipo, o primeiro O Halloween não se chamava Halloween A origem do nome é de All Hallows Eve Que Hello, no inglês antigo Seria pessoa santa Mas no inglês atual é criatura Ou seja, tem uma diferença, né? Já tem uma diferença E hoje em dia, o nome já foi comprimido Já virou Halloween agora, já foi adaptado Mas traduzindo ao Hallows Eve Significa Véspera do dia de todos os santos O que acontece? Ou seja, gente Não tem nada... Antigamente não tinha nada... Não tinha nada a ver do que acontece hoje Bruxa 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 A origem é bem diferente Mas em 1850 Os irlandeses, fugindo da fome Foram para a América do Norte Nos Estados Unidos E eles começaram... Eles colocaram essa cultura do Halloween lá e tal E hoje em dia, o Halloween Para o comércio Só perde para a festividade de Natal Nos Estados Unidos, gente Ou seja, é uma festa super comemorada lá E a gente adora, né? Porque a gente encontra amigos Se fantasia Faz... A gente já foi para o shopping toda fantasiada Foi A gente foi ver Drácula toda fantasiada, gente A gente adora E é super... Super apaixonada E tem muita gente Muita gente mesmo Que não gosta do Halloween Não gosta da prática e tal Mas pra gente Isso atrasa coisas felizes Coisas alegres Que a gente adora Então hoje decidimos gravar um vídeo pra vocês Pra testarmos a nossa maquiagem Pro Natal Fashion Kids Que vai ter uma festa de Halloween A gente nunca tentou uma maquiagem parecida como essa, né? Nossa primeira vez É, a brincadeira é o seguinte Pegamos inspirações Pra nossa fantasia E viemos falar aqui pra vocês Uma maquiagem totalmente profissional Assim É... Não sei se a palavra é profissional Mas enfim Mas é bem artística E a gente promete que a gente nunca tentou essa maquiagem Que a gente ia fazer aqui antes Super nova pra gente Vai ser uma tentativa bem... É... Bem de agora mesmo Bem diferente E vamos ver no que dá, né? A minha inspiração é de uma fantasia de vampira Que é essa aqui, ó E a minha inspiração vai ser uma noiva zumbi Olha Então vamos começar Bom gente, prendendo o cabelo agora Né? Cola? Como assim? Cola pra fazer a base do machucado, gente Então gente, nós colocamos papel higiênico Sim Pois é, né? Nossa Se o seu papel higiênico for duplo Você tem que pegar só uma camada, tá? E aí... Simbora Dá os caminhos de papel até Ai que dozinha Pessoas, agora eu vou... Eu terminei aqui, né? E eu vou passar um pouquinho de cola e algodão desfiado Pra dar uma textura ao nosso machucado Então vamos lá Ó, algodão desfiadinho, tá vendo, gente? Desfiar um pouquinho aqui Na foto de inspiração que vocês viram Tinha um pouquinho de vermelho Na sombra Mas como a gente não tinha sombra vermelha A gente só veio se dar conta disso agora Eu fiz que nem a Alice Peguei um pouquinho de batom Ela me olhou com uma cara muito estranha agora Eu? Não Eu pensei até que ela era um zumbi Presta atenção, gente Vamos lá Passar um pouquinho de cola em cima Gente, então Eu acabei aqui em cima Eu espirrei um pouquinho de sangue E... Sangue falso E o que é que eu vou fazer agora? Eu... Eu fiz umas linhas Com lápis E passei coisinha E passei pó Transmúcio por cima Mentira, gente Não é sangue falso, não Ela me cortou Pegou do meu sangue Peguei todo o sangue dela, gente Olha a ganguiarra que a gente fez Compramos unhas postiças Aí foi quadrada Aí a gente lixou Pra deixar ela assim E no dia a gente vai colar Aqui Só que hoje não Porque aí ia dar o trabalho Sabe? E aí vocês vão ver nas fotos Procurem lá Mas eu vou botar só pra vocês Olha, gente Tô me melando um pouquinho aqui de sangue Ai, também se melando quem quiser, né? Ficou massa Ah, moleque! Estou zoomindo muito realista Gostei Que medo Ficou massa Ai, gente Concluímos, então Eba! Olha o resultado Ai, meu Deus E aí, vocês gostaram? Acharam que ficou parecido com o zumbi? E a minha? Agora a minha performance, né, gente? Que eu tenho que fazer uma Eu fiquei com medo Eu juro que eu ia chamar o Money Com Pra buscar agora Bom, gente Foi esse o vídeo E aí, vocês acharam que ficou parecido? Se achou Comenta aqui nos comentários Por favor Comenta nos comentários Ei, Alice Aqui, gente A minha make Tá pronta Já anotei alguns errinhos Que a gente vai ter que melhorar no dia Mas foi pra isso também Que serviu, não é mesmo? Pra ver Então agora vamos pra minha performance Eu só não vou botar os dentes Porque vocês já me viram com os dentes E dá trabalho E vai cair Então no dia Vocês vão me ver com os dentes Bom, gente Só um dia que nem um Pra se divertir e tal Mas foi esse o nosso vídeo A gente Eu adorei Agora os Beijos Eu adorei o resultado E gente Achei que ficou 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 bem no esperado Estão me sentindo uma zumbizinha E esse é o final do vídeo Então faz Beijinhos Ficou parecidinha Vamos mandar os beijos agora? Vamos falar A hora dos beijos Beijos Vamos lá Temos muitos beijinhos Vai, começo Gé Laís Laís Giovanna Laís Eu acho que é Maria Eduarda Santos Maria Iris Vasconcelos Ana Caroline Ellen Ferreira Marcela Notari Maria Eduarda Bastos Pereira Um beijão Um beijão pra todos vocês, gente Malu Matins Matins Beijão Matins Gis Santos Beijo, linda Ana Cláudia Pimenta Maria Luisa Mariana Ferraz Beijo, Mari Beijo Larissa Larissa, beijo Mari Loschi Beijão, linda Loschi Segredos da Marcela Beijão, Marcela Beijo Secret Team Um beijo Beijão E La Fripe La Fripe Um beijo lá Beijão Até o próximo vídeo E foi isso, nosso vídeo, gente Deem like Comentem o que acharam Continuem dizendo aí Ela tá parecendo uma zumbizinha Vocês aprovam Que eu conto pra ela A história dos zumbis Pra ver se ela Começa a entender um pouquinho Da minha amiguinha E continue comentando aí O que vocês querem Que a gente faça Comentem desafios Muitos desafios E um beijão Porque a gente vai entrar Com um quadro super bacana Tá, gente Ou a Alice Coisa feia Fica dando espada Mas falem aí Falem desafios Que em breve Vocês vão conhecer O nosso novo quadro Ok, então, gente Beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau